Quando os termômetros apontam temperaturas altas, cresce também o alerta para os cuidados com a pele. E é preciso ficar atento e ver as necessidades de cada pessoa. Segundo a dermatologista doutora Elisa Soares, as mudanças climáticas influenciam diretamente na pele. O que vem acontecendo nas últimas semanas, devido à chegada recente da primavera. A cada mudança de estação, a gente nota uma mudança da pele. Essa semana eu tenho observado os pacientes, nossa, minha pele está mais oleosa, né? E realmente, vocês verem, choveu, com isso melhora a umidade do tempo, que é ótimo para a saúde, mas a pele sente, né? Então, fica uma pele mais oleosa e às vezes a gente confunde achar que a oleosidade, que a pele está muito bem hidratada, mas não. É uma época que a gente tem que tomar cuidado com a hidratação da pele. A dermatologista destaca, independente do tipo de pele, todos devem utilizar o protetor solar. Além disso, é preciso usar sabonetes e hidratantes adequados. Deixar de usar o protetor, jamais. Ainda mais na primavera, que a gente vê que o sol já começa a ficar mais forte, porque nós já estamos aí preparando para o verão, né? Então, a gente tem que escolher um protetor adequado para aquele tipo de pele, porque hoje a gente tem uma série, a base de água, de álcool. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa começa a usar e abandona o tratamento, porque a pele está até mais oleosa. O hidratante, a gente tem hidratante específico para cada tipo de pele. E outro detalhe importante, o sabonete adequado, porque às vezes, por exemplo, a gente não deve lavar o rosto muitas vezes ao dia. Duas vezes é o principal, então às vezes a gente acha assim, lavei de manhã, lavei na hora do almoço, lavei à noite. Na hora, a sensação é ótima, mas você faz um efeito rebote dessa oleosidade, entendeu? Então, tem que ter uma orientação quanto a essa lavagem do rosto, então fica essa dica. E o sabonete também adequado para a pele, porque se a gente desidrata muito essa pele nessa fase, você piora a oleosidade também. Então, por isso que a gente tem vários tipos e tem que ser um adequado para o seu tipo de pele. Cuidados que devem ser redobrados em crianças e idosos. E aí são os extremos, né? Porque já cai numa sensibilidade da pele. Então, as mães têm que tomar cuidado com as crianças, o idoso com aquela pele fina, né? O idoso acaba tendo uma pele mais sequinha. Mas nesse tempo, tem que hiperhidratar essas peles, tá? Porque senão aumenta também o risco de doenças dermatológicas nessa época. Segundo a doutora Elisa, algumas doenças de pele são mais comuns nesta época do ano. As micoses, né? Então, assim, a gente tem que tomar banho, secar muito bem a pele, anti-hidratar. E por isso usar um hidratante adequado à sua pele. As dermatites seborreicas, né? Caspa, mesmo essas lesões que dão no rosto, agravam muito nessa época do ano. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A própria pressoríase. Agora, vamos lá. Obrigado.